Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou falar sobre Mocassim. Mocassim é um calçado clássico que foi criado pelos índios norte-americanos lá em 1600 e a princípio para o público masculino. Com o passar do tempo, Mocassim acabou se popularizando e virando febre em nomes como Elvis Presley e Michael Jackson. Já fazem alguns anos que o estilo masculino começou a migrar para as passarelas, os desfiles de modas femininos, trazendo peças que antes eram habituais para o público masculino para as roupas femininas, dando uma repaginada e trazendo versões dessas roupas, como as calças, os blazers, as camisas e também os calçados. E nesse caso temos o Mocassim, que é o sapato originalmente masculino, mas que migrou também para o armário feminino. Esse estilo de sapato é para quem quer conforto e também um visual atemporal, que pode ser usado com vários estilos em várias ocasiões. Ele é uma ótima opção para quem quer trabalhar um pouco mais arrumada, mas também não quer ficar usando o salto todos os dias. Justamente por ter um visual mais fechadinho, mais social, ele traz essa elegância para o look de trabalho. Mas também pode ser facilmente usado no seu dia a dia, com uma calça jeans, vestidos, saias, de qualquer forma. Atualmente a gente tem uma infinidade de modelos de Mocassim. Temos os modelos mais clássicos, que são bem sofisticados, bem formais. Temos também os de grife, temos coloridos, mais fechados, que lembram até um pouco um tênis, uma alpargata, com salto tratorado, com salto alto, salto de bloco. Então encontramos o Mocassim de muitas formas. Além disso, também tem os Mocassim de bico fino, que acabam dando uma alongada aí no visual. Também com algumas aplicações, com acabamento envelizado, fosco, de veludo, de muitas opções diferentes, com também bordados, fivelas. Olha, modelo é o que não falta. Agora uma dúvida de muitas pessoas. Como usar o Mocassim? Ele tem um ar mais retrô e acaba dando realmente um toque um pouco mais masculino no visual. Então se você não é muito fã dessas peças mais masculinas, eu indico que você combine com peças que são mais românticas, que tem renda, babado, cores mais claras, pra dar uma balanceada realmente no visual. Eu separei alguns looks usando o Mocassim, o meu Mocassim novo, que é esse daqui, belíssimo, que eu queria tanto comprar. Finalmente encontrei. Esse daqui é da Via Uno, tamanho 34. Eu comprei na C&A e eu paguei R$99,00 por esse Mocassim. E eu vou montar alguns looks usando este daqui, pra vocês verem como é fácil de montar qualquer visual, visuais diferentes, usando o Mocassim preto. Para o primeiro look com o Mocassim, eu escolhi uma combinação bem básica de shorts preto, camiseta preta, e resolvi colocar uma camisa por cima. Eu achei que ficou uma mistura despojada de peças que são mais arrumadas, mais sociais, como a camisa e o Mocassim, com peças mais neutras e básicas, que dá pra você usar no seu dia a dia. O segundo look, eu quis que fosse bem mais social e masculino, pra vocês conseguirem observar como dá pra brincar bastante com o estilo usando o Mocassim. Eu coloquei uma calça Mondins, que é mais solta, um pouco mais reta, e combinei com uma camisa branca, com tecido bem soltinho, e com cinto. E ainda assim, com as mesmas peças, dá pra você fazer um estilo totalmente diferente, uma pegada diferente. Eu desabotuei um pouco a camisa, e fiz um nó na parte de baixo dela. E achei que o visual ficou mais fashionista, mais despojado, mesmo com peças mais masculinas e clássicas, é uma opção que também dá pra você usar tranquilamente. O próximo look é mais romântico, com uma saia de bolinhas, uma camiseta de tricô na cor Marsala, e uma camisa verde água. Eu achei que a combinação de cores e de texturas das peças, ficaram lindas, e deixaram o visual mais romântico, mas ainda assim, com uma pegada mais masculina, por causa do Mocassim. Eu achei que ficou um look bem equilibrado, e muito fofo. O quarto look é bem básico, e ideal pro dia a dia. Eu resolvi trazer um look bem comum entre as pessoas, que é calça jeans e camiseta. Que é o que eu uso todos os dias. E eu trouxe tudo em um tom mais escuro, mais preto, cinza, com uma pegada mais rocker, que é uma combinação que eu gosto bastante, e que eu uso sempre. Eu escolhi uma calça jeans preta, e uma camiseta com estampa, que também é algo que não sai do meu armário. E eu quis mostrar pra vocês, que mesmo usando peças simples, você consegue combinar o Mocassim, e ainda assim, fica um pouco mais arrumado, fica ótimo, e bem confortável. O último look é mais arrumado, e romântico. Eu trouxe um vestido florido, que possui uma modelagem mais solta. Nessa primeira versão, eu usei o vestido com cinto, marcando a cintura, que é um jeito que eu gosto bastante de usar, e que eu acho que deixa o visual mais feminino ainda. Achei que essa mistura de estilo, do sapato, do vestido, ficaram lindos. A segunda opção é usando o mesmo vestido, só que bem soltão, sem o cinto, que não marca nada. Ainda assim, fica uma combinação bem interessante, e um pouco mais fashionista, que a combinação anterior. Eu quis trazer esse estilo, pra mostrar pra vocês, que mesmo usando peças bem românticas, e mais sofisticadas, você consegue combinar tranquilamente com o Mocassim. E acaba virando um look bem mais interessante. Então, esses foram os looks, usando esse Mocassim, belíssimo, maravilhoso, clássico, que por mais que tenha umas aplicações, assim, umas taxinhas, vocês conseguiram ver que é super fácil de combinar com vários visuais diferentes. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me deixem aqui embaixo, qual desses looks você mais gostou. E se você também tem o Mocassim, qual que é o jeito que você mais gosta de usá-lo? Me deixem aqui embaixo nos comentários. E antes de sair, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal, pra receber vídeo novo toda segunda e quinta. Além disso, também, toda quarta-feira tem vídeo de caso aqui no canal. Então, se você gosta desse tema, se inscreve aqui também. Me sigam nas redes sociais, que vai estar passando aqui na tela. E até o próximo vídeo. Tchau!